Direto ao ponto, edição especial. Oferecimento Emporio Essenza, as melhores sensações da Serra Gaúcha, onde quer que você esteja. Você sabia que o Brasil está entre os maiores mercados exportadores e consumidores de cosméticos e aromas do mundo? Sim, somos o país que mais consome fragrâncias no planeta e o segundo maior mercado mundial de perfumes, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae. A alta demanda traz oportunidades de empreendedorismo para marcas nacionais. Um levantamento de 2023, feito pela ABPEC, apontou que o Brasil tem 3.483 empresas atuando nessa área. A maior parte desses negócios estão localizados na região sudeste e na região sul. Uma dessas empresas é a marca Emporio Essenza, uma marca de fragrâncias exclusivamente produzidas na Serra Gaúcha. Entrei na empresa, na fundação dela, que foi em 2005. Eu sou irmão da idealizadora da marca, que é a Patrícia. Então, a minha entrada foi juntamente com ela. No início da empresa, nós éramos apenas a família trabalhando em prol do sonho da Patrícia. E até na época, não sabíamos no que iria dar. Hoje, esse sonho já é uma realidade de toda a família. Mas eu entrei juntamente com ela em 2005, fazendo o que tinha que se fazer na época. Ou seja, tudo. Desde 2005, quando foi fundada, até hoje, a marca conquistou relevância. E há 10 anos, lançou-se no sistema de franquias. Primeiro, nós tínhamos uma sala de 2005 a 2009. Uma sala que era a nossa indústria, também a nossa fábrica. Essa sala tinha 150 metros quadrados. Aí, em 2010, nós conseguimos, junto com a Prefeitura Municipal, um espaço no Distrito Industrial da nossa cidade. Então, em 2010, nós fizemos um pavilhão aqui da Emporicenza. Na época, tinha mil metros quadrados. Até em 2018, nós ampliamos para mais de dois mil metros quadrados. Hoje, nós temos 13 mil metros quadrados de fábrica. Mas nós ainda não imaginávamos o sistema de franquias. E aí, depois de fazermos esse nosso showroom, inaugurarmos a nossa fábrica aqui no Distrito Industrial, os clientes começaram a entrar aqui na nossa fábrica, no nosso showroom, e nos falavam, nossa, que loja linda que vocês têm. Eu queria levar uma loja dessas para a minha cidade. Um cliente entrou e falou isso. Dois clientes falaram isso. Três clientes falaram a mesma coisa. E, na época, eu também estava terminando a minha faculdade de administração. Eu estava para iniciar o meu TCC no trabalho de conclusão de curso. E até quem foi que me assoprou, para mim, foi o meu pai. Ele disse, Cássio, por que você não faz o teu TCC sobre franquias? E aí, eu fui fazer o meu TCC sobre a viabilidade da Emporicenza de se tornar uma empresa franqueadora. E, na teoria, isso dava muito certo. Aí, nós fomos, em 2013, montarmos nossa loja piloto em Gramado, Rio Grande do Sul, para tirar da teoria e colocar na prática todo esse estudo. E aí, vimos que a loja de Gramado era um sucesso. Tinha resultado, tinha receita, tinha lucro, tinha clientes, tinha tudo. Cássio Forest, diretor de expansão de negócios da Emporicenza, Conta que a empresa surgiu a partir de uma descoberta da irmã, Patrícia Forest Fatini. A Patrícia, ela é formada em farmácia, farmacêutica química industrial. E ela trabalhava aqui em Maral, na nossa cidade, onde existe a franqueadora e a indústria. Ela trabalhava numa farmácia de manipulação. E ela manipulava cosméticos. E aí, um dia, numa visita no Vale dos Vinhedos, mais precisamente no Spa do Vinho, ela foi visitar o Spa do Vinho e se deparou que não existia no Brasil cosméticos à base do óleo da semente e da uva. Esse Spa do Vinho utilizava muito esses cosméticos no Spa, do próprio Spa, para vender para os turistas. Mas eles compravam esses cosméticos da Europa, porque na época não existia esse nicho no Brasil. E a Patrícia voltou desse passeio do Vale dos Vinhedos com essa ideia na cabeça. Gente, olha que nicho de mercado para nós explorarmos aqui no Brasil. O segmento de cosméticos à base do óleo da semente e da uva. Ela já tinha conhecimento que o óleo da semente e da uva é muito benéfico para a pele também. E ela ficou impressionada que no Brasil não existia isso ainda. Então, na volta, essa pulguinha ficou na orelha dela pensando o que eu posso fazer com isso. E ela, na época, convidou meu pai e me convidou também para nós montarmos a empresa e começarmos a fazer essa fabricação de cosméticos à base do óleo da semente e da uva. De lá para cá, a empresa cresceu. Hoje, são 49 unidades franqueadas, espalhadas por 12 estados brasileiros. Em termos de expansão, a nossa projeção é até o final de 2028, ou seja, daqui a quatro anos, nós dobrarmos o número de lojas. Então, dessas 49 que nós já estamos abertas, até o final de 2028 nós queremos terminar o ano de 2028 com 100 unidades franqueadas. Assim, a Emporio Essenza se consolida como um exemplo de empresa nacional que estabeleceu um nicho próprio e cresceu, mesmo cercada pelas grandes marcas do setor. Todos os nossos insumos são trazidos da Serra Gaúcha para os nossos produtos. E o nosso slogan também na nossa marca é Emporio Essenza, as melhores sensações da Serra Gaúcha, onde quer que você esteja. Então, às vezes, o nosso franqueado está comprando o nosso produto lá em Fortaleza, Ceará, e nós falamos que enquanto ele estiver dentro da Emporio Essenza, ele está num pedacinho da Serra Gaúcha. Hoje, nossos produtos já estão em embalagens plásticas que são biodegradáveis. Nós oferecemos uma linha completa de hidratantes, de loções, sem corantes, sem parabenos, sem silicones. Nós temos também aqui uma máquina evaporadora que trata todo o nosso efluente, permitindo que a água retorne para a limpeza e os sanitários da empresa. Nós investimos também num coletor de água, onde a gente consegue reutilizar toda a nossa água da produção para ir para os sanitários, para ir para a limpeza das máquinas. O nosso produto é zero testado em animais. Nós temos várias linhas veganas também. Então, o nosso apelo para o meio ambiente é 100%. A gente sabe que uma empresa, principalmente também de cosméticos, na verdade, todas têm que ser, inclusive o nosso planeta precisa disso. Então, a gente prioriza sempre que nossos produtos sejam de uma forma que colabore com a sustentabilidade do nosso planeta. Aqui também, onde nós utilizamos a energia solar. Então, tudo que nós podemos fazer para estar contribuindo com o meio ambiente, nós fazemos. Fica aí o exemplo positivo para quem deseja empreender na área de cosméticos e aromas. Um setor que prevê crescimento de 50% nas vendas até 2028, segundo a ABPEC. Direto ao ponto. Edição especial. Oferecimento Emporio Essenza. As melhores sensações da Serra Gaúcha, onde quer que você esteja. E aí E aí O que é isso?